Olá sejam todos bem-vindos ao canal raça gir de todos os tempos atendendo o pedido do inscrito aqui do canal leonardo jacomas com o touro gir utum de brasília o touro nasceu em 12 do 8 de 2000 e o registro é rrp4981 o pai é o caju de brasília de registro b58 a mãe é grossa ITE de brasília registro x9481 o touro era de criação da fazenda brasília agropecuária do criador rubens pérez e de propriedade da CRI genética brasil esse é um touro rp sigla de seu criador que foi usado com mais sucesso na raça girolando tem uma genealogia composta por grandes animais e de alta produção leiteira o touro vem de linhagem que se destaca em qualidade de uber sistema mamário corrigido suas filhas são profundas e bem arqueadas o touro que pesou em coleta setecentos e vinte e oito quilos e é provado para produção de leite no sumário abc z unesp com um pta de quatrocentos e vinte quilos vírgula zero cinco e avaliado para corte com índice abc z de um vírgula sessenta um abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí